Se aguenta em guardar um segredo, assim, os amigos que estão próximos sabem muito bem do que eu tô falando, que não dá pra contar nada, não dá pra falar de uma gravidez, não dá pra contar uma notícia, assim, ele tem essa necessidade de compartilhar, né, meu lindo? Ele tem que compartilhar, né? Fica pra direita. Minha vida é um livro aberto. Eu falei, amor, lá o significado dos nomes, o porquê que a gente escolheu, né? Levou tanto tempo, a gente sentou, conversou, orou, chegou nos nomes e aí consegue falar o nome dos dois. Que lindo, amor, parabéns. Bom dia, bom dia, bom dia segunda. Boa tarde, né, na verdade. Na verdade, não almocei ainda, continua sendo bom dia. Queria mostrar um pouquinho dessa obra de extensão, que vai sair o quartinho dos gêmeos aqui, que estão chegando daqui uns dias. Obra de extensão da casa, que tá ficando no mesmo padrão da casa antiga. Tem uma chuva boa essa madrugada aqui. Pra quem tá no interior de São Paulo, a chuvinha foi bênção, porque aqui tava muito seco mesmo. Vamos lá. Gêmeos chegando, a obra na fase final.